Olha gente, o Sistema Atalaia de Comunicação realizou na tarde de ontem uma missa de ação de graças com a participação da diretoria e dos funcionários. A celebração foi um momento de agradecer a Deus pelas conquistas obtidas ao longo de 2018 e também uma oportunidade para pedir bênçãos para o ano que se aproxima. A missa foi celebrada no hall de entrada da emissora com a presença de diretores e colaboradores. Na primeira fila, o empresário Walter Franco, a esposa a também empresária Sônia Franco e as filhas Cláudia e Gina. O paroco da Catedral Metropolitana de Aracaju, o padre Peixoto, presidiu a celebração. Na mensagem, ele destacou a importância da humildade e da união entre as pessoas, o companheirismo e amor ao próximo. Precisamos justamente aprender a melhorar os nossos relacionamentos, a nossa vida em família, a nossa vida em meio de comunicação e a nossa vida na sociedade. Afinal, o Brasil precisa de mais seriedade. Absolutamente, estamos carentes de algo mais sério, mais justo, mais honesto, mais equitativo para todos, sobretudo, maior cuidado com os menores, com os mais pobres. Em cada hino, em cada palavra, momento de agradecer, celebrar mais um ano de conquistas e realizações. Como o nosso presidente falou, o Sistema Atalário de Comunicação está de parabéns. Foi um ano, como ele falou, econômico, mas conseguimos atingir nossos objetivos e tivemos aí, vamos agora ir para 2019 com fé e saúde. Momento também para refletir sobre mais um ano que se aproxima. É a esperança que se renova e a expectativa de um ano ainda melhor. Acho que é tão fundamental isso que o Sistema Atalário de Comunicação promove aqui para os funcionários, né? Todos os anos essa missa de Natal, renovando nossas energias, nossas esperanças. Nós nunca devemos perder esperança. Normalmente, quem tem Deus no coração sempre tem esperança. Não podemos nunca desistir. E eu espero que esse novo ano traga boas notícias para todos, as reformas, as administrações, as pessoas se compartilhem mais. E se Deus quiser, esse novo governo vai trazer coisas boas. No final da celebração, o empresário Walter Franco destacou o papel de cada colaborador. Disse que, apesar de um ano difícil, 2018 também foi de muitas realizações. E ressaltou a independência política da TV Atalaia. Então, o padre Peixoto, que era amigo da nossa família, de minha mãe, de meu pai, de todos. Por essa atenção, ele sempre vim celebrar essa missa dos funcionários da televisão Atalaia, do Sistema Atalaia de Comunicação, que com muito esforço, muito trabalho, a gente termina esse ano 2018, com resultados. Mas, numa economia um pouco lenta no Brasil, e se Deus quiser ir à Virgem Maria, no próximo ano, será melhor para todos os setores. Mas, o mais importante aqui da TV Atalaia, é a sua independência política. E, mercê de Deus, continuará sempre, porque não pertence esse espaço democrático, nem a partidos, nem a governos. É um espaço, é um patrimônio de todos. E nós fazemos questão de ressaltar sempre isso, que contamos com a ajuda de Deus, principalmente, dessa coragem nossa e de autoridade moral, que não é para todo mundo. E, principalmente, de vocês que fazem no seu trabalho de outurnamente do Sistema Atalaia de Comunicação, levando a Sergipe, a verdade, em defesa da liberdade, da democracia e, principalmente, dos deveres da cidadania, do qual nós não abrimos mão. Nós temos um compromisso maior, que é com a população de Aracaju e de Sergipe, do qual nós não abrimos mãos. E um Feliz Natal e um ano 2019 para todos, com muita saúde, paz, e, principalmente, para aqueles que lutam, que trabalham, desde o mais humilde ao mais categorizado servidor da televisão Atalaia. Nosso muito obrigado a todos. Amém, é o que a gente espera para o ano de 2019, né? E aí